Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo entre dois celulares que são bem parecidos, o Xiaomi Redmi Note 7 vs o UMID GF1. Do lado esquerdo nós temos o Xiaomi Redmi Note 7 e do lado direito nós temos o UMID GF1, ambos rodando o Android 9.0. O link com preço atualizado e especificações de cada um deles está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Nós temos duas telas muito parecidas, tela de 6.3 polegadas, resolução 2340x1080, tecnologia IPS, muda a proteção. Proteção Gorilla Glass 5 para o Xiaomi Redmi Note 7, não especificada para o UMID GF1 e o BPI é 409. Na parte de processadores nós temos no Xiaomi o Snapdragon 660 de 8 núcleos, 4 de 2.2, 4 de 1.84 GHz, a GPU é a Drano 512. Já no UMID GF1 nós temos o Helio P60 de 8 núcleos, 4 de 2.0, 4 de 2.0, aquele esquema de núcleos de alto desempenho e núcleos de economia de bateria. A GPU é a Mali G72 MP3. Na parte de câmeras, no Xiaomi nós temos uma traseira da Samsung e uma S5K GM1, uma frontal da Omnivision OV138-55. Traseira possui 48 megapixels e um auxiliar de 5, enquanto a frontal possui 13 megapixels. Vale ressaltar que somente a câmera traseira possui o flash e ela grave em 1080p a 30 fps. Já no UMID GF1, Samsung S5K2P7 como traseira, frontal Samsung S5K3P3. Traseira possui 16 megapixels e uma auxiliar de 8 e a frontal possui 16 megapixels. Vale lembrar que somente a câmera traseira possui o flash e ela grave em 1080p a 30 fps. Na parte de memória RAM e memória interna, nós temos versões de 3, 4 ou 6 GB para o Xiaomi, do tipo LPDDR4X, numa frequência de 1866 MHz. Memória interna de 32, 64 ou 128, expansível até 256. Já no UMID GF1, possuímos 4 GB de RAM do tipo LPDDR4X, numa frequência de 1800 MHz e memória interna de 128 GB, expansível até 256. Na parte de conectividade, nós temos baia híbrida para ambos os smartphones, ou você usa dois chips ou um chip e um cartão microSD. Para o Xiaomi, nós temos Bluetooth 5.0, infravermelho, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5 GHz, GPS, AGPS, GLONASS e Beidou, 4G que funciona no Brasil, e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Já no UMIDIGI, Bluetooth 5.0 NFC, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5 GHz, GPS, AGPS, GLONASS e Beidou, 4G que funciona no Brasil, e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ambos são idênticos, proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Bateria no Xiaomi, possui 4.000 mAh, fabricada pela Xiaomi, entre a de energia de 5V 2A, possui o Quick Charge e a bateria não é removível. Já a UMIDIGI F1, capacidade de 5.150 mAh, fabricada pela UMIDIGI, entre a de energia vai de 5V 2A até 12V 1,5V, possui o Quick Charge e a bateria não é removível. Design do Xiaomi, possui botões virtuais, um corpo de metal e vidro, alto-falante a par de baixo, disponível nas cores azul, vermelho e preto, e um peso de 186g. Já a UMIDIGI F1, possui botões virtuais, corpo e metal, alto-falante a par de baixo, disponível nas cores preto, ouro e vermelho, e um peso de também 186g. Chegamos então na parte do valor e nota de custo-benefício, vale lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do Antutu, dividido pelo valor do aparelho. No caso do Xiaomi, nós temos um valor aproximado de R$ 1.190,00 nos links da descrição e também no primeiro comentário, uma nota de custo-benefício de R$ 121.10,00 e um Antutu de R$ 144.599,00 pontos. Já a UMIDIGI F1, possui o valor de R$ 780,00, links na descrição e também no primeiro comentário, nota de custo-benefício de R$ 171.79,00 e um Antutu de R$ 134.000,00 pontos. Chegamos então na parte que define quem ganhou e quem perdeu. Bem, no primeiro quesito eu vou ser bem claro, as telas são iguais, a UMIDIGI faz telas tão boas quanto a SHYLON, só muda aqui, o SHYLON é para sua proteção, o UMIDIGI não, vitória para o SHYLON. Processador, o Helio P60 foi infeliz em tentar concorrer com o Snapdragon 660, ele perde, a diferença não é muito gritante, mas perde. Vamos ver aí o que a MediaTek prepara com o Helio P70, mas o Helio P60 é inferior ao Snapdragon 660, vitória do SHYLON no quesito processador. As câmeras do MIDIGI são boas, mas a câmera que a SHYLON colocou como traseira, bem, meu amigo, não tem como competir com essa no ramo intermediário, é uma câmera muito boa, recomendo que você procure imagens dessa câmera. Vitória para a SHYLON nesse quesito. Memória RAM e memória interna. Esse valor que eu peguei aí para vocês é referente da versão do SHYLON Redmi Note 7 de 4GB e 64GB de memória interna. Se a gente colocar nesse comparativo, nós temos uma memória interna inferior ao MIDIGI F1, metade para ser mais exato, ou seja, vitória do MIDIGI F1 nesse quesito, se compararmos com a versão de 4GB de RAM, 64GB de memória interna do SHYLON Redmi Note 7. Na parte de conectividade, nós temos um pequeno problema. O que é mais importante para você, infravermelho ou NFC? Bem, eu não vou entrar nessa discussão, mas nós temos um fato importante. O SHYLON Redmi Note 7, ele possui AC, coisa que o MIDIGI F1 não tem. Isso é muito importante para quem faz transferências via Wi-Fi. Vitória para o SHYLON nesse quesito. Bateria. Bem, quem não deu para o SHYLON, é uma diferença de 1150mAh, esse nome processador muito econômico, que é o Helio P60, essa diferença dá muito resultado. É perceptível a falta que ela faz. Vitória para o MIDIGI F1 no quesito bateria. E custo-benefício, bem, aqui nós temos um vencedor, claro, é o MIDIGI F1, ele está muito barato. Anote o custo-benefício dele, ele está excelente. Vitória para o MIDIGI F1 nesse quesito. Pontuação final, ficou bem apertado. 3 pontos positivos para o MIDIGI F1, 4 pontos positivos para o Xiaomi Note 7. Mas no final, você quem decide, qual dos dois você compara, o Xiaomi Redmi Note 7 ou o MIDIGI F1? Responde no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dos dois está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o comparativo entre o Xiaomi Redmi Note 7 e o MIDIGI F1, deixe aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupons de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.